Música Vambora, 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 vambora Alô, Pompeia Tá todo mundo aí Ah, moleque Chega a Cintão, chega a Cintão Sem medo de ser feliz Enxergando a comunidade na Pompeia, meu irmão Preparo, capas, este que lá vem pedrada Explode a grande ouro Certinho do povo Eu gosto assim Vamos nessa Pompeia Com o Cagão de Ouro Agora é pra valer Para o Dobrinho E que a luz divina nos ilumine Pro caminho Vambora Águia Guerreira Teu samba é imortal Assim como os bandas Faço no céu Não vai resistir O sonho não acabou Meu pavilhão Por causa de amor Te amo é imortal É na boca é aqui no céu É mais bonito Jamais resistir O sonho não acabou Seu pavilhão Por causa de amor Te amo é imortal É na boca é imortal É na boca é aqui no céu É mais bonito Sonhei Sonhei O povo morrido Nasci sorrindo Com o coração se encalhecer Não tem medo da ser cada paz E isso deve ser Na indocência de criança Vivo com perseverança O salto de superação Vem contragers Vem contra sempre Alcança Vem contra a sua Vem contra o amor Coneço à história Volteu, apostando em você, de que de Deus Todos faremos história, a vida é toda a pessoa Serena, comendo os cantantes da querida vida A cultura é um abraço, o instante ao seu lado Cuidado a polícia, doce emoção A consagração, a força de bola A minha bebê, meu samba e irmão É pra sair no chão, é pra sair no chão Existe, o sonho não acabou Meu farinha, o gato de amor Te amo, a minha filha, é na tolpeira Te amo, meu samba e me desiste O sonho não acabou Seu caminhão, um cacho de amor Tirando a lei do que eu Quero dar com fé aqui no céu Ela sonhei o mundo lindo Nascido horrível agora pra crescer O dever da serra da paz O que eu fiz? E superecer A inocência de criança Se mudou a perseverança O salto de superação Quem luta sempre alcança Nos passa a terminar E o dano de glória É a glória de Jesus Em busca do ouro Conheço a história Confere a força de você Juntos faremos vitória A vida é cantar e vencer Em busca do ouro Conheço a história Confere a força de você Juntos faremos de sorte A vida é cantar e vencer A vida é cantar e vencer Ceremona Podemos vacantes Trazeres da vida A gostura é um abraço Espalha ao seu lado Me dá na funilha Doce emoção A consagração Amor não é de glória Eu quero ouvir A minha guerreira Seu seu pai E se morrer Assim como os bandas Acho no céu Amor não é de glória Jamais resistir O sonho não acabou Meu pavilhão O prazo de amor Te amo Valeu o infinito É na pompeia Que o céu é mais bonito Jamais resistir O sonho não acabou Meu pavilhão O gato de amor Te amo Valeu o infinito É na pompeia Que o céu é mais bonito Sonhei o mundo lindo Assim, sorrindo Com a parede Já cresceu O que eu fiz? Me superecer A inocência de criança Se lutou de aceleração O salto de superação Quem nunca sei Alcança Nossa atenção E o nosso dia E o nosso dia E agora é de olho E agora é de olho Poder sua glória Poder sua glória Apochando em você Juntos faremos história A vida é E agora é O que eu fiz? Solou Recluxa no outro Poder sua glória Poder Apochando em você Juntos faremos história A vida é Com a parede Serena Poder nos vacantes Da derrida vida Para a doce não abraço Estar ao seu lado Sem dar na punida Doce emoção A consagração Da dor da vitória A minha guerreira Seu trabalho E o homem Assim como o jovem Eu já saí do chão Eu já saí do chão Já vai resistir O sonho não acabou Meu pavilhão Por causa de amor Te amo, aleluia É na pompeia Que o céu é vazio Já vai resistir O sonho não acabou Meu pavilhão Por causa de amor Te amo, aleluia É na pompeia Que o céu é vazio Que o sonho não acabou Eu já saí do chão Assim como o jovem Eu já saí do chão E o veneno Dá pra sentar Eu já saí do chão É na pompeia Me supernecer A idosense Aqui de anjo Divulgou meu cede O salto de superação Lí Apostando em você Juntos faremos história A vida é voltar e vencer Com o recuso do outro Olhe sua história Com o tempo Apostando em você Juntos faremos história A vida é voltar e vencer Cerebra Podemos matantes Prazeres da vida A goçura é um abraço Estar ao seu lado Obrigada por ir